O executivo brasileiro sabe pouco sobre esses temas. Aí você falou, Ivan, é forte demais. Você está falando de todos os presidentes das empresas, os superintendentes. Então hoje, por exemplo, o meu papel dentro da SG4 é lidar com esse grupo. Então eu trabalho muito planejamento estratégico, eu trabalho estratégias SG. E de onde vem essa minha constatação? A gente faz muito diagnóstico com SG hoje. Então como é que uma empresa vai trabalhar uma jornada SG de longo prazo pra começar agora? Então a gente faz um diagnóstico, uma matriz de materialidade, mostra assim, ó, isso aqui está vermelhinho, isso não tem nada. Isso aqui está amarelinho, está no caminho, está legal. Isso aqui está verde, você já tem estrutura, pode divulgar. Você está muito sólido sobre esses aspectos. Olhando todas as premissas do SG. Muito bem. Quando eu vou entrevistar um líder, um executivo, presidente, diretoria, conselho, você aborda uma pessoa, ele fala isso. A sustentabilidade é meio ambiente. Eu falo, não. É a sua gestão de treinamento aqui, operacional ou de NR, que você tem que dar pro teu time. Ele vai dizer, não, isso não tem nada a ver. Não. As políticas todas, as estruturas de gestão que temos dentro da questão do SG, e a, obviamente, a inter-relação, a interseção de todos esses temas, isso é SG. Mas quando você aborda um gestor, gestor de recursos humanos, gestor financeiro, um gestor de manutenção, gestor de operação, o que você vê? Presidentes. Porque esse cara um dia hoje ele é gerente e vira o presidente. A qualificação desse grupo é superficial, é rasa, é sobrenadante. Então, quando você já começa a discutir isso, você já vê que ele sabe pouco. E aí eu pergunto, olha, vocês têm aqui a 9001 certificada, meio ambiente, certificado de saúde e segurança. 45. 9, 14, 45. Já como um degrau para a sustentabilidade, já fantástico. Você já está atendendo vários pontos aqui. Como é que você trata isso no seu time executivo? Você participa da análise crítica da autoliderança? Você puxa o que esses processos têm para ajudar no teu planejamento estratégico, na sua jornada? Você vê muito executivo assim, pergunta difícil, essa sua, eu nunca tinha pensado nisso. De uma forma desconectada, né? Totalmente. Na verdade, talvez a grande questão é que não usam as ferramentas das normas como uma entrada ali para uma questão mais estratégica. Exatamente. Infelizmente, às vezes, deixa essa gestão ser executiva, ser operacional, simplesmente não usam o próprio recurso, né? Que a norma oferece e propõe ali, que é trazer para dentro de discussão mesmo. Você vê, aí quando você conversa com esse executivo, ele está pensando em participação de mercado, crescimento de venda, melhoria de margem e ebítida e a parte financeira, olhar para a continuidade da empresa, a continuidade dela, tudo. Mas eu falo assim, por que você não aproveita essas informações? Usa, né? Usa essas informações. Mas sabe quando que ele começa a usar? Quando o investidor dele, quando um banco que vai financiar uma nova fábrica, fala assim, agora eu vou te cobrar os quesitos ESG. Você tem que emitir relatórios, tem que me dar informação. Pô, peraí, o que isso tem a ver com o dinheiro que você vai me dar? Fala, olha, eu tenho corresponsabilidade, eu não vou financiar uma obra de 500 milhões, 1 bilhão, 30 bilhões, se você não está me trazendo uma responsabilidade de atuação dentro de gestão de meio ambiente social e governança, bem estruturado. Aí é neste momento que o executivo é provocado. Então hoje você vê alguns executivos grandes. Tem muita gente falando disso. Mas se você olha a história dele, ele foi provocado por outras interfaces, outros stakeholders a puxar esse raciocínio. E esse executivo hoje que fala muito bem de ESG, ele percebeu que ele melhora a rentabilidade, que ele melhora a participação de mercado, que ele tem uma reputação melhor da empresa dele, que ele tem um melhor reconhecimento dos investidores e a empresa vai perpetuar mais. Só que hoje os executivos, muitos ainda não foram provocados. Ou porque ele está ali, porque imagina um médio empresário, e eu tenho clientes assim, faturam 400, 500, 200 milhões por ano. Ele nem sonha o que é ESG hoje. É verdade. A empresa que fatura 1 bi, a gente tem clientes de 1 bi, 5 bi, 20 bi, 300 bi. Essas empresas já estão super conectadas às questões ESG, porque eles usam muito de recurso de financiamento. Eles têm, obviamente, para alavancar o negócio, abrir uma nova loja, abrir uma nova frente. Eles têm essa captação e essa relação com o BNDES, por exemplo, com o Banco Mundial, com o Caixa Econômica. Eles já estão já conversando disso há um tempão. Agora, pega uma empresa de 200 milhões por ano, fatura 20 milhões por mês. Se ela se financia ali de alguma forma, não tem esses relacionamentos externos. Exatamente. Exatamente. Mas duvido que nunca tenha preenchido o formulário daquele de due diligence para saber se se enquadra ou não. Mas essa é a questão, ele nunca preencheu. Quem preencheu foi o operacional dele. Então, ele nunca viu esse formulário. Esse é o ponto. O que você está falando é de uma provocação externa para mexer com ele. A gente, no nosso último episódio aqui do Killcast, a gente falou das dores dos profissionais, dos gestores da qualidade. Uma das dores é justamente a linguagem que o cara tem que ter para falar com a alta direção. Porque uma da dor é justamente sobre esses pontos. Então, como que a gente pode fazer essa questão específica para o gestor de QSMS, por exemplo, falar a mesma linguagem da alta direção? Porque você comentou, a alta direção quer saber de EBITDA, quer saber de lucro, quer saber de indicador de vendas. Então, não adianta o cara vir falar lá do requisito 6.1 da ISO 14001. Perfeito. Aspectos, impactos também. Não existe coisa mais chata para um executivo do que eu vi. Faz nenhum sentido. Isso, né? Então, a provocação aqui para esse cara que fatura 200 milhões, 300 milhões, tem que ser interna. Perfeito. Como que ele faz essa provocação interna? Ótima pergunta. Como que a gente lá, profissional do sistema de gestão, que está dentro da empresa, faz isso? Olha, hoje, eu sou... Quem me conhece na intimidade sabe que eu acho que a gente tem poucas oportunidades. Um dia eu vou te chamar, Ana, para você ir lá. Você vai estar aqui trabalhando. Ana, tem um evento agora lá. Os executivos são todos reunidos. E a gente está na pauta lá falando da linha SG. Você pode vir aqui. Você que é gerente da qualidade? Você é gerente de SMS? O QSMS? Você é um profissional? Vem aqui rapidinho para você falar para a gente o que é isso dentro do ESG. Então, a gente tem... Eu digo a bala de prata ali, né? A gente, dentro desse contexto, o gestor de normativo, 9 mil, 14, 45, 37, 37, 31. Qualquer norma, ou 50 mil e um, 55 mil e um, qualquer executivo desses temas. Primeiro que esse grupo na empresa tem que estar coladão. Então, e hoje não é comum. Você vê o profissional de compliance, está rodando lá, um advogado, é um cara ali, está rodando e não faz ideia do que a gestão ambiental está fazendo. Então, primeiro que esse grupo tem que andar colado. Eles andam necessariamente de mão dada. Todos de mãos dadas. Por quê? O cara de meio ambiente aprende um pouco compliance. O cara de compliance aprende um pouco com o profissional de qualidade. O profissional de qualidade sabe o que a saúde e segurança está fazendo. Estamos discutindo o risco de um jeito. Cada um, assim, dentro de uma base técnica similar, mas tem especificidades. E eu sei qual que é a especificidade de saúde e segurança, diferente de meio ambiente. Isso qualifica o grupo. Então, organicamente, essa sua pergunta, Neife, que eu acho interessante, da Ana, é assim. Você vai ter essa oportunidade. Então, organicamente, o gerente ou o cargo de gestão média com alta liderança, primeiro precisa saber, ter bem os conceitos de SG. Precisa saber o que é isso. Primeiro ponto. Segundo, precisa saber falar sobre isso. Saber fazer integrações e conexões. Isso. Saber falar com um executivo. Então, você tem 15 minutos para brilhar. Você não vai ficar lá com uma planilha, com um texto de NR12 lá, para falar com o cara. Não. É um treinamento de pitch de elevador, Aliana. Pitch de elevador. Perfeito. De você vender um tema técnico, complexo, que tem essa interface para você funcionar ele bem, de uma maneira difícil, não é uma coisa tão fácil, sem implantar a sustentabilidade de uma empresa. Tem 15 minutos para convencer o executivo. Para como? E por isso que eu sou muito, convido muito o executivo dessa estrutura a se qualificar. E por isso que eu sou muito bom.